Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tem gente pra caralho nessa corrida, eu passei direto ali, ainda bem que não foi só eu. Tá louco, cachorreira. Você tá maluco, cachorreira, cachorreira. Eu não sofri mais, tô não. Pô, só vai ficar rodando, só vai ficar rodando aqui velho, só vai ficar rodando essa porra. Cala a boca, Michael. Pô. Cala a boca, Michael. Mas é dificuldade, não tem velho. Como é que é dificuldade, se o mundo é feito dos nets. Nossa. Cadê o override da capa? Calma velho. Calma que o melhor ainda está por vir debaixo da cueca. Calma que o melhor ainda está por vir debaixo da cueca. Nossa senhora madruga muito perto velho. Seguei isso velho. Meu Deus, travou tudo aqui ó. Ah, ausentou, trava velho. Ah, passei direto, que bosta rapaz. Peguei muita velocidade. Passei direto. Olha que porra é essa velho. Nossa, eu passei rastão ali velho. Ah não, que eu caí. Ai, não peguei. Eu caí, meu Deus. Porra, mano. Porra, mano. Parecia que, mano. Tem hora que Corrida Fantasma ela te dá uma trollada do caralho. Parecia que o Michael te empurra do meu carro velho. Porra. Sem maldade. Ah, deve ter sido mesmo. Aqui o cara tirou a parada por causa de se foder mesmo ó. O cara tem que ir devagarzinho. Ae porra. Vai se foder mano. Ae moleque. Cadê? Nossa senhora. Meu Deus, o sexto. Olha isso. Porra. Mentira que eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. O bagulho passou por debaixo velho. O bagulho besta cara. Caralho mano. Eu não acredito que eu não peguei uma ride fácil desse mano. De novo. Ah meu Deus. Não. Que caralho. Peguei. Que bosta velho. Vai lá velho. Porra, trouxe muito campeassado ali pra tu pegar o ride. Vai se ferrar. Vai, vai, pega. Ah, de novo eu não peguei. Meu carro explodiu. Deus é pra. Ah velho. Por causa de certeza os eletores não recomendaram pra essa porra. Não, o cara que fez o vídeo foi desentor. Porra. Não, 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 não. Aí. Porra, não pega! Caralho, que descerta velho. Que bota de podre, cara. É o Lúper. Vamos pra segunda volta. Peguei, agora peguei. Pega o Lúper. Como diz o Maicon, pega o Lúper. Caralho, vai se ferrar velho. Caralho, vai se ferrar velho. Olha a cachorreira. Ó. De segundo, num 3 erros fatais eu fui pra décimo quarto, velho. Se consegue entender isso. Eu tô em oitavo, cara. Eu tô em décimo quarto. Tem o cara ali que já tá fazendo barulho de novo, é isso mesmo? Os caras tão na frente. Os caras tão, ó. Boladão ali, cara. Os caras levou uma vantagem que é a porra, mano. Tá em que posição, Bruno? Décimo primeiro. Madruga Minto! Madruga Minto. Só que não. Madruga Minto, né? Minto pra caralho. Ó, ó, ó. Ó o Madruga aqui. Só essa. Caralho. Só essa. Madruga Minto, né? Caralho, como um erro crucial... É, tudo direto, velho. Pô, isso de rápido. Esqueci. Como um errinho crucial, te fode a vida, né, cara? Caralho, de segundo pra décimo quarto, e ainda... 99,9 chances de tomar um NC. Uma corrida dessa, né? Não, 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 não cai não, maldito Vai aí, Breno, cai Vai se fodeu, Michael, seu lixo Aí, porra Vamos fazer de novo Flipou Paralho, flipei lindamente O BRK está aqui com o coquitinho porque já está me passando Mas ele vai agarrar essa ride aqui, maroto Ele vai agarrar essa ride aqui, com certeza Tô passando como? Ó Nossa, mano Tô em 9, tô em 9, velho, tá maluco? Então, eu tô em 11º Agora eu tô em 12º, velho Peguei, peguei Ah, não peguei de novo, meu Deus Segunda vez que eu vou com a ride, carai Segunda vez que eu vou com a ride, velho Terminei Terminei o 8º Ah, velho, o bagulho não pega, é bugado, cara Eu vou tomar NC Caralho, que bagulho lixo, bagulho é bugado, cara Muito bugado Chupa, Mike, que eu cheguei nessa frente, seu lixo Vamos botar aqui da câmera do Datão Pra gente ver a performance dele Mas ele pegou agora, velho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Chupa, Mike Tudo bem, NC Nunca pensei que ia comemorar a 12ª Seja locação, velho Peguei na unha do capeta ali, velho Como eu terminei E último, eu vou já dando meu tchau aqui pra vocês Galera, falou, valeu Deixa o like favorito, pode dar uma avaliação aí na divulgação O canal do Marcos tá na descrição E o Brandon não tem canal Então pau na bunda do Brandon Valeu, galera, falou Até mais Então é isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa aqui like de favorito pra ajudar na divulgação No mais é isso Um abraço Fique na paz E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau